O verão esse ano tá intenso. Ela buscou uma alternativa pra economizar. Voltou a fazer parte do dia a dia. O peso da mochila não deve ultrapassar. O aeroporto estava interditado em quase 2 mil casos. Árvores frutíferas praticamente desapareceram. A cada palavra dita o peso da responsabilidade. Ser repórter é mais do que levar a informação precisa até você. É noticiar o que é de interesse público e dar voz à população. E o que mais eu posso dizer? Que essa profissão é apaixonante. A gente tem que se reinventar todos os dias. Não temos rotina. E cada pessoa que entrevistamos deixa um ensinamento. Ser repórter é simplesmente aprender sempre. É fazer da tecnologia uma aliada. E usar as novas ferramentas para modernizar o jeito que a gente conta as histórias. Hoje o repórter tem um grande desafio. Com o mundo tão conectado, não podemos apenas informar. Temos o compromisso ético de combater as tão atuais fake news. A grande concorrência hoje dos jornalistas profissionais, dos veículos sérios de comunicação, são as fake news. São as notícias que são fabricadas com o único propósito de confundir, de jogar uma cortina de fumaça sobre o verdadeiro foco das questões principais do país, do mundo. A gente brinca que a essência de todo jornalista é ser repórter. Perguntar mesmo até as coisas mais óbvias. Questionar, confrontar autoridades, cobrar uma solução para um problema da sociedade, levar para o conhecimento de todos aquela informação escondida. E que vai fazer a diferença. Vai causar indignação. No meio do caminho, o repórter até encontra gente conhecida. E sabe o que esse profissional gosta de colecionar? Hum, histórias. Primeiro, entrevistar Elisa Regina, Maísa, entrevistar Roberto Carlos, entrevistar a maioria desses artistas que eu tive a oportunidade de apresentar. Porque além de apresentar, além de ir para o palco, de chamá-los ao palco, eu realmente reportava, eu conversava com eles, nem se fosse sem microfone, mas eu conversava com eles. Esse cara aí é conhecido por Rio Preto, A voz, então, nem se fala. As manchetes, os editoriais, o que dizem os coloristas. São só uns 50 anos de carreira? É muito tempo. O Toledo já passou por rádio, jornal impresso e televisão. E tanta coisa já mudou. Menos uma. E é justamente a que ele considera essencial e que todo repórter deve ter. A comunicação é paixão. Comunicação você não faz se você vier aqui só para falar no microfone. Não tem jeito. Você, além de talento, você tem que gostar. Porque não tem hora. Você, para trabalhar como repórter, como apresentador, você tem que ser chamado ou tem que estar presente a hora que a empresa quiser. Ou a hora que a notícia estiver pronta, que pode ser de madrugada, de manhã, cedo ou qualquer hora. Ser repórter tem um privilégio. E ele vem junto com a credibilidade adquirida na carreira. O Adib sabe muito bem do que eu estou falando. Afinal, são mais de três décadas noticiando de tudo. É como entrar para a história. Eu tive a alegria, na minha história profissional, de participar de grandes coberturas na redemocratização do país, na volta das eleições diretas para o presidente, nas manifestações pela volta das eleições diretas, no vencimento pelo impeachment em 92. Enfim, todos os grandes, na volta das eleições diretas. Então, em todos esses momentos, esses grandes momentos históricos dos últimos anos, dos anos mais recentes da vida política, eu tive a honra de participar. A importância da nossa profissão é essa. Relatar o que está acontecendo, documentar tudo. Pode ser bom ou ruim, exemplar ou não, causar revolta. Para isso, a gente enfrenta calor, frio, chuva, fica frente a frente com autoridades, batalha mesmo pela notícia. Parecemos não ter limites quando temos uma caneta e um bloquinho, um telefone, uma câmera ou um microfone nas mãos. Mas, ainda assim, somos seres humanos.